O anjo na cena, esta nova Deus, que baixou à terra, Jesus Rei do Céu. Jesus, no vosso ódio eu digo, não venho cá outro ano, sem trazer amor comigo. Vou a cantar os três reis, à porta do meu padrinho, se não entendo o que me dores, dê-me um copinho de vinho. Muito bem, a Dona Maria Isabel. Já tenho 80 anos. 80? Eu não ia perguntar o nome, porque não se perguntou o nome a uma senhora, mas muitos anos de vida e de experiência. E essa música cantava quando? Quando é que a cantava? Quando era pequenininha, eu já ouvia isso. Os seus pais? Os meus pais, os meus pais, os meus pais, os meus pais, os meus pais. Onde é que aprendeu? Na igreja, em casa? Na quadra esfera, fui na igreja, fui vizinhas que arranjava aquele verso e cantava. E conto-me lá as suas experiências dessa altura, como é que era o Natal, por exemplo? O Natal era, a gente, vamos assim, hoje ia ser a casa de um tu e um almoçor. A seguir, o Natal já era em casa do familiar, passava-se a festa em casa da família, hoje da nossa casa, amanhã nasceu, amanhã naquela, tudo, coisas. Era passado sempre em família? E a missa do galo, as missas do parto também? Ah, eu não sei. Como é que eram as missas do parto? Levantava-se cedo? Ou claro. Lembra-se de alguma música da missa do parto? Eu lembro de vir a remareias e brinquinhos a decora e a cantar, mas também não me lembro. A minha ideia já não é babé. Muito bem. Mónica Caldeira, uma das responsáveis por este presépio. Natal é especial também aqui em Santana e noite do mercado também. Sim, exato. O Natal é sempre aqui especial em Santana, apesar do friozinho, mas temos sempre a animação na tenda e o presépio. Este ano, ainda por cima, temos uma iluminação muito maior, abrangendo muitas mais ruas de Santana. E o que eu posso dizer é, visitem Santana, que este ano está ao máximo. O máximo para a iluminação e também para fazer este fantástico presépio, que vamos ver agora, que tem, falávamos há pouco em off, tem seis frentes. Estamos a ver aqui a principal, a frontal, não é? Exato, a que fica virada sempre para a estrada, nós chamamos sempre a principal e depois tínhamos mais cinco, para além desta. Que diferenças é que podemos encontrar de uma casa de São Jorge para uma casa típica de Santana? A casa típica de Santana, o telhado é diferente, como vocês já podem ter visto. A casa de São Jorge, o telhado tem quatro lados, o de Santana só tem três. A casa de Santana é triangular, enquanto que esta é quadrada ou redonda. As pessoas costumam chamar a casa de São Jorge, é redonda ou quadrada. Tem uma cor diferente também. Exato, é feita em madeira. Se bem que a casinha de Santana também pode ser feita em madeira, mas aqui nós optamos pela representação mais típica, mesmo a que tem aqui em redor da Câmara. Muito obrigado, Mónica. Peço-lhe então uma mensagem, que mensagem que desejo José que está à espera e que desejo para os seus e para todos os que nos veem neste Natal. Eu desejo que todos tenham um Feliz Natal, que entrem com o pé direito no ano novo e desejo que venham cá a Santana para esta noite num mercado maravilhosa. Como se faz em quase todos os municípios do país, já do país não, da região e também em alguns municípios do país, o mercado e a noite, a noite, o mercado de Natal está sempre relacionado, ou esteve sempre relacionado com a compra, com as compras de última hora para a noite de Natal. É uma noite especial para nós que organizamos enquanto Câmara e com certeza que é cada vez mais uma noite especial para os municípios que notamos que de ano para ano vão aderindo demais, já se tornou uma tradição. É óbvio que o mérito não é só nosso, é de quem instituiu esta noite já há alguns anos, nós apenas continuamos e tentamos fazer um trabalho melhor ou tentamos melhorar a noite do mercado, a brilhantá-la, quer com os adreços, quer com o próprio presépio, quer com a iluminação. A iluminação que foi reforçada este ano? Sim, foi reforçada. Nós já, nós traçamos desde o primeiro ano um objetivo em relação a esta época, o Natal, o objetivo era de ano para ano, conforme as nossas possibilidades financeiras, irmos fazendo mais desenhos. O que é que podemos contar em termos da animação nesta noite? Isto é assim, em relação à animação, nós dividimos a animação numa animação em que tentamos ir às faixas atárias, não todas, mas aquelas que podem estar numa noite como estas. Numa primeira fase, tivemos a atuação do grupo coral, agora estará já o balé também de crianças, daqui da União Despertiva de Santana. E a partir da primeira fase serão as crianças a fazer as suas atuações e a partir das 10 horas será feito o sorteio para as crianças, o cabaixo que será sorteado sensivelmente por volta das 10 horas e depois entrarão grupos já constituídos por adultos, tanto de cantares como de tocares do município e também do município vizinho que vem cá este ano nos presentear com a sua atuação, nomeadamente da freguesia aqui do Porto da Cruz, a freguesia vizinha do município de Santana, mais próxima à nossa direita da parte norte. A partir da primeira fase serão as crianças a fazer as suas atuações e as suas atuações e as suas atuações. Boa noite Paula. Boa noite. Então, diga-me lá, quais são as fáceis etárias responsáveis por estes trabalhos maravilhosos que podemos ver cá na mesa? Estes trabalhos são realizados por utentes que as idades variam entre os 54 e os 91 anos. Contudo o centro social não é dirigido só a esta população, é dirigido também a população mais jovem que só frequentam os centros na altura de férias. E a Luana vai ter o privilégio de oferecer o primeiro prémio. Isto não foi escolhido. Estou de ridinho. O prémio, adivinhem para quem é o prémio. É Paluana, o primeiro prémio de Paluana. Que produtos é que temos aqui à venda no seu espaço? Há muitos produtos madeirenses. São produzidos por si? A maior parte, sim. Uma mulher ali de força. Portanto, nós estávamos a falar ainda há pouco, vemos aqui o inhame, que vemos aqui nas imagens. Com certeza muitos dos espectadores que nos veem nesta altura estão a lembrar-se do inhame e do sabor do inhame. Depois de cozido, claro. Este ainda está cru. Exatamente. E portanto, o que é que temos mais? Temos aqui a batata. Batata doce. O alho, não é? O milho do forno. O milho do forno? Onde é que está o milho do forno? Ah, aqui. E diga-me lá o que é que é o milho do forno? Eu, por acaso, não sei o que é. É a maçaroca, ao invés de ser seca ao solo, é seca no forno. Fica mais gostoso. Ah, muito bem. E depois é usado como? O milho. A papa do milho. Para fazer o pão? Não, não. Só para papa? Vai lá, a papa do milho. Depois podemos fritear aos cubos. Ou também podemos comer só assim. Muito bem. Vamos aqui ao licor. Pode ser um bocadinho só, porque ainda temos uma emissão para fazer até à meia-noite. Aqui o licor de? De morango. Feito em casa. Morango. Devo confessar que nunca provei licor de morango. Não. Não, será a primeira vez. Vamos lá. Muito bom. Muito bom. Posso provar o resto? Pode. Sim. Muito bem. É a responsabilidade é minha, não é? Sim. Com isso que não faz o resto da picada. Ótimo. Aqui o pão, o pão de casa. Já ouvi dizer que o pão de Santana é especial? Dizem que sim. E porquê? Porque é feito com batata doce e no forno na lanha. Muito bem, que torna ainda mais apetitoso. Sim, sim. Disse-me aqui o pão de casa e a rosquilha? A rosquilha, sim. Portanto, que é aquela que tem um fru a meio. Sim, sim. É bom. Como vemos aqui nas imagens. Pode trazer? Ah, exatamente. A rosquilha. Leva mais batata do que o pão. Por isso que é mais saborosa ainda. Muito obrigado. Nós vamos voltar para o palco, enquanto eu vou provando aqui o pão de Santana. Até já. Hum, ótimo. Como bem diz a tal cartinha, que a virgem está para chorar. Por não ter outra copilha, onde o pôde se abarrar. Os braços da vela roda, um beijo medido brincando, com a mãozinha de fora, por todo o altar ensolado. Próximo dia. Um pouco de poncha. É preciso para aquecer. Para aquecer com este frio. Também já provei estas engenheiras. Também estão boas, por acaso já provei. Um trabalho... Santana não são semelhas. Feliz, mais uma noite de tradição aqui em Santana, uma noite do mercado vivido em pleno. Exatamente. Felizmente até agora está a correr bem, é o que esperamos que continue a acontecer. Temos muitos visitantes, muitas pessoas de cá, mas também pessoas que nos vieram visitar e quiseram estar connosco em mais um evento. É a primeira noite do mercado aqui da região, daí as pessoas também se calhar terem escolhido... É uma responsabilidade também. Exatamente. E as pessoas se calhar quererem começar em força à sua época natalícia com a nossa noite do mercado. Estamos muito satisfeitos por mais esta organização e por termos tanta gente aqui neste nosso evento. Bem, uma mensagem agora final para quem nos vê, para os munícipes que estão aqui em Santana e aqueles que estão lá fora a nos ver. Ok. Todos os que estão aqui na nossa freguesia, no nosso município, um bem-haja a todos, um feliz Natal, com muita saúde, muita paz e sobretudo união familiar. Há aqueles que estão longe, é com o coração apertado que falo para eles, porque imagino que gostariam muito de estar aqui. Principalmente os nossos jovens que, pelas circunstâncias da vida, foram obrigados a sair. Para eles, muita força, muita coragem, que continuem com Santana no coração e sempre que possam nos venham visitar. Um bom Natal e um bom Ano Novo. Os que estão lá fora, eu sei que nesta fase é mais difícil, as saudades apertam, mas nós não vos esquecemos e temos no coração e sabemos as razões pelas quais saíram de cá e esperamos e vamos fazer, trabalhar naquilo que tiver ao nosso alcance para melhorar o concelho, para que no futuro possam regressar e ter condições para cá, se instalar e passar o resto dos Natais das vossas vevedas na terra que os vêm nascer, porque não há como a nossa terra. Dizia que Santana está aqui ainda de pedra e cal e as frases também fazem as suas festividades e nós, enquanto executivo, também estamos a trabalhar em prol do município, daquilo que nós sabemos, que tentamos fazer melhor e para também continuar a preservar a nossa identidade e a nossa cultura, a nossa etnografia, tudo o que tenha a ver com a nossa identidade como município agrícola, como acabou de dizer, que nós somos, Santana é, e para finalizar aos nossos imigrantes a desejar um feliz Natal e um próspero Ano Novo 2017, que é isso que nós esperamos e o desejo, como Presidente da Câmara, o faço a toda a população de Santana. Sou homens familiares e notos do Venezuela, porque agora está a passar uma situação muito complicada por a mudança das notas e com a escassez da comida, e eu quero mandar muitos esforços, muitos cumprimentos, abraços, beijos, a toda a minha família, em especial ao meu pai, que eu adoro o que está a ver, ao meu pai Fernando, e a toda a gente do Venezuela que é imigrante da Madeira e os que não também. Boas fiestas para vocês todos, e bom ano novo, e juízo na pança. Boas fiestas para vocês todos, e bom ano novo, 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 e bom ano novo. Boas fiestas para vocês todos, e bom ano novo, 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 e bom ano novo. Música Música